Essa autoridade, você vai conseguir construir ela através de conteúdo, consistência e endosso, que é a influência, que é pessoas que essas pessoas admiram estar ali te chancelando, te endossando. Com isso, você produz mais conteúdo, distribui esse conteúdo, tem mais alcance. Como você é autoridade e tem mais alcance, você consegue ter mais magnetismo, atrair mais as pessoas e aí você vai tendo o poder de formar a opinião delas. É basicamente o desafio que a gente tem no G4, é atrair o cara e botar o cara para seguir nós três. Se o cara começa a seguir nós três, seguir os mentores, vai ser natural. O cara vai cair numa espiral da mesma informação, vai chegar uma hora que aquilo ali vira opinião para ele. E tem um case da Bold, muito foda, que é de marketing de missão. A Bold tem um Instagram fechado, com 2.500 influenciadores e aí ela solta missões, aonde quem tiver o Reels com mais visualização vai ganhar um iPhone. Aí uma porrada de influenciador cria aquilo ali e aí quem ganhar, ganha um iPhone. Dá cupom, subsidiar o valor que você gasta em Google Ads, Face Ads para arrumar cliente. Dá para esse cara dar, comparte como benefício, já diminui teu CAC na metade e você transforma esse cara que já dá aula todo dia para uma porrada de gente, plataforma de saúde, em revendedor Avon do teu produto. E aí 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 E aí